Acabamos de anunciar em coletiva de imprensa, ao lado do professor Benedito Braga, presidente da Sabesp, Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, um novo investimento de 1,5 bilhão de reais na despoluição do Rio Pinheiros. Esse é um compromisso de governo, já falamos a respeito disso aqui, até dezembro de 2022 o Rio estará limpo. Teremos um novo Rio Pinheiros, compromisso de governo que nós não temos nenhuma dificuldade de anunciar e estabelecer o prazo para que isto aconteça. Esse investimento de 1,5 bilhão está sendo feito pela Sabesp, vou pedir ao professor Braga que explique aos que estamos acompanhando agora aqui nas redes aonde será investido e em que tempo e qual o benefício desse investimento na despoluição do Rio Pinheiros. Esse investimento, governador, vai beneficiar 3 milhões de pessoas que habitam a bacia do Rio Pinheiros, serão gerados 3.700 empregos diretos e indiretos nessa movimentação e vamos num pacote de 14 licitações por critério de performance, ou seja, uma novidade do seu governo onde pagaremos pelo resultado e não pela obra e com isso temos certeza absoluta que vamos limpar esse rio no prazo que o senhor nos deu. Essa é a nossa meta e gradualmente, conforme já anunciamos, nós viremos aqui para dar mais informações sobre o novo Rio Pinheiros. Mas antes disso, eu queria pedir a Patrícia Iglesias que possa observar do ponto de vista ambiental o que representa este investimento e a evolução do processo de despoluição do Rio Pinheiros, Patrícia. Bem, o nosso processo atual de trabalho junto ao Rio Pinheiros mostra um diferencial muito grande, que é exatamente o saneamento. No passado se trabalhou muito com tecnologia, mas não havia o saneamento. Isso nos mostra que nós vamos atingir os objetivos dentro do prazo proposto. Despoluição do Rio Pinheiros. Meta de governo, meta ambiental. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.